Maria, tem Justin Bieber e pra começar, Ariana Grande. Também antes de falar da Dulce, rapidinho, mandem sugestões também pro nosso mico diário. A gente fez aí o American Factor também e tal. Meu, vamos zoar, vamos brincar, sua ideia é muito bem-vinda, né? E eu quero revanche, eu quero saber que música vocês querem que eu cante agora pra desafiar o capo. Tá fechado, nós temos um acordo, tá bom? Fechado? Tá mais, ó, vamos ter acordo com os mariantes que os fãs, né? Comecem a gritar com a gente. É o seguinte, a gente tá falando do disco novo dela, que ainda não tem nome e tudo mais, mas, pelo menos, uma luz no fim do túnel, nós temos agora, ela lançou uma música, Lágrimas. Lágrimas, produzida pelo Dudu Borges, né? Ele que já produziu aí o Michel Teló, um cara super bacana e ficou bem legal, ficou com ritmos latinos que nem ela queria mesmo. Exatamente, ela falou que ia usar bastante, né? Ela prometeu que ia usar bastante influências mexicanas junto com o Julian Alvarez e parece que funcionou. Vamos ouvir, vai. E aí, você também, as manhãas. E, sin embargo, sei que quando ele se te desnuda estás pensando em mim, que o pecado é a loucura de seguir com ele. A pesar que o nosso é sedimente, que este amor é tão potente, e tens medo de perderte junto a mim. Lágrimas, que becam portuguesa e sonhos lágrimas. Oh, que swing! Que coisa maravilhosa! Opa! Que beleza! Uma música mó boa, hein? Gostei! O Dudu arrebentou ali, pianinho, no começo, depois entra uma paradinha dançante. Meu, vai arrebentar e pode apostar, vai ter versões dessa música em português em breve. Em inglês, em todas as línguas, eu tenho certeza. E a gente já está esperando aqui, né? O nome do disco, Dona Dulce Maria. Queremos saber mais coisas aí. Senhoras e senhores, agora nós temos um momento muito importante desse mix diário, um momento do aniversário rápido.